Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rafael Carioca comemora a classificação do Tigres às semifinais do Clausura. Jogamos com o coração. O Tigres está na semifinal do torneio Clausura do Campeonato Mexicano. No último domingo, o time do brasileiro Rafael Carioca perdeu para o Cruz Azul por 1 a 0, mas avançou por ter vencido a primeira partida pelo mesmo placar, e por ter o direito de jogar por dois resultados iguais. Mais brasileira morre em Portugal após viajar para encontrar filha e netos mais vídeo. Leclerc Leclerclerc dirige Ferrari de Villeneuve de 1979, em homenagem mais clima mudou o tamanho do corpo humano, e em certa medida, do cérebro, foi um jogo muito complicado, e precisamos jogar, também, com o coração para conseguir essa classificação. Um adversário muito complicado, mas conseguimos manter a concentração mesmo diante das dificuldades, graças a Deus, conquistamos essa vaga para as semifinais, disse Rafael Carioca após a partida. O meio campista brasileiro, que está no Tigres há quase cinco anos, foi eleito o melhor da partida. Ao final dos 90 minutos, o ex-jogador de Grêmio, Esparta que Moscou, Vasco e Atlético Mineiro comemorou o prêmio. Fico muito feliz pelo reconhecimento, pelo troféu de melhor da partida, mas divido isso com meus companheiros e dedico essa premiação à torcida. Agora precisamos descansar e já pensar no próximo desafio para ir em busca do nosso grande objetivo, afirmou. O Tigres enfrentará o Atlas em uma das chaves da semifinal. O outro confronto será entre América e Pachuca.